Cantadora, Clara Doni! Oh, dela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na vida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando Perfeito, uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino Carvalho Oh, dela, é a belação O passado revela E tem uma velha glória como o santo dela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Forteira Sobre a tua bandeira se vive no manto O ar da meira espirei pro samba O tempo do samba Agora, as pastoras e os pastores Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na vida E vai entrando na vida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito, uma reza, um ritual É a festa do samba Abençoando A festa do dia no carnaval Forteira É a deus, a missão, o passado revela E tem uma velha glória como o santo dela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Forteira Sobre a tua bandeira se vive no manto O ar da meira espirei pro samba O tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando na cidade da favela Para defender as suas filhas Como criança e a camisa da favela Sobre o samba A festa da favela Sobre o mar Do invés da favela Desfilando o teu poço Do alvaro do carnaval Sobre o samba A festa da favela Sobre o mar Do invés da favela Desfilando o teu poço Do alvaro do carnaval